O treinador dos Júlios, Luís Gonçalves, que também está neste projeto desde o início e é sempre bom estarmos aqui nos Júlios nesta altura. Luís, eu queria que tu dê-se aqui umas palavrinhas à Rádio Escorce. Quero que mais uma vez nos vencente, nos casamos de docentes, de uma casa que tu bem conheces, de um clube que tu bem gostas, ou de pessoas que tu bem gostas também, queria que tivesse uma palavra para o seu cabido já no evento. Eu sinto que o Estrela cada vez é mais visto no futsal do Estrela Pai, muito do governo de Sampaio, como o coronel em sua referência, conseguimos fazer com que o Estrela Pai, que muitas vezes, e o ecletismo do Estrela, não dá-se esquecido, voltou à ribalta. E sente-se isso, não só nestes pequenos convívio que temos, mas que em todas as nossas atividades, jogos, treinos, a participação de pais, de sócios, da própria CLAC, tem sido enorme. Isto é só mais uma das pequenas... Sim, é verdade, é verdade. ...das pequenas demonstrações do que realmente é o Estrela, e a galera com o sal está a crescer no Estrela, e está para ir para adorar. Está bem, Luís. Obrigado. Obrigado. E Feliz Natal a todos, mágico Natal a todos. Feliz Natal.